Oi pessoal, neste vídeo eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades de ferramentas colaborativas que podem ser utilizadas nas suas aulas, tanto para atividades formativas quanto para avaliações somativas. A primeira delas é o Padlet. O Padlet é uma plataforma que é acessada a partir do seu navegador e pode ser então acessada a partir do seguinte endereço eletrônico, padlet.com. Aqui na página inicial do Padlet, ele já mostra para a gente algumas das possibilidades de atividades ou ações colaborativas que podem ser realizadas. Então você pode imaginar criar um mural colaborativo sobre um assunto da sua disciplina, criar uma linha do tempo que é muito legal para quem trabalha com aspectos históricos, onde todos os alunos podem participar na construção das informações desta linha do tempo. A gente pode criar um modelo de grades e colunas e assim por diante. Então há diferentes templates que podem ser utilizados para suas atividades. Eu vou fazer o login aqui na minha conta e me acompanhe. Pronto, eu já acabei de fazer o login na minha conta e percebam que eu fiz o login a partir de uma conta Google. Eu não precisei criar um cadastro. O Padlet vai apresentar para vocês duas possibilidades, uma de uma conta gratuita e outra de uma conta paga. As duas contas, elas são bastante similares em termos de ferramenta, mas a grande diferença é que na conta gratuita você consegue criar até no máximo três atividades colaborativas simultaneamente. Isso não quer dizer que você não possa criar dez, vinte Padlets diferentes, mas ao mesmo tempo você só consegue trabalhar em três. Então esta é a tela inicial do Padlet. Ele vai mostrar todos os arquivos colaborativos que você já criou. E aqui então eu vou mostrar para vocês duas atividades que eu apliquei nas minhas disciplinas. A primeira delas é um quadro colaborativo estilo mural, onde os alunos tinham que pesquisar um equipamento industrial e indicar as forças que atuam neste equipamento. E a produção individual de cada aluno então era compartilhada com todos a partir da publicação deste mural. Eu vou abrir aqui para vocês verem como que ficou o resultado final. Então aqui eu tenho um mural com todas as produções dos meus alunos. Cada aluno agregou uma foto aqui colocada de um equipamento industrial. A gente pode clicar sobre a foto e visualizar então a produção do aluno. E eu também fiz aqui a orientação para que cada aluno colocasse um pequeno texto explicando então as forças que atuam nestes diferentes equipamentos. Então esta é uma ferramenta muito bacana porque conforme cada aluno vai produzindo a sua pesquisa, a sua atividade e faz a publicação, todo mundo consegue visualizar. Então é uma maneira também de buscar algum tipo de inspiração. E a recomendação que eu fiz para estimular a participação é que os equipamentos não poderiam se repetir. Então o aluno que iria começar uma nova atividade ele teria que vir aqui e consultar o que os colegas já produziram a fim de não repetir o mesmo equipamento. Isso serviu também como estímulo para que todos os outros alunos lessem e visualizassem as produções dos seus colegas. Foi uma atividade formativa que eu realizei e foi bastante positiva. A gente também tem a possibilidade de escrever feedbacks aqui embaixo de cada atividade do aluno. E eu fiz um esquema de cores com eles. Quando a publicação estivesse em verde, quer dizer que a atividade estava ok. E se a atividade tivesse que fazer algum tipo de revisão, eu consigo vir aqui no botão de editar a publicação do aluno e trocar então a sua coloração. Eu posso vir aqui e, por exemplo, colocar em amarelo e aí o aluno que vê a sua atividade em amarelo ele sabe que está no status de atenção. Uma outra atividade que eu fiz utilizando o Padlet foi em quadros orientados, explorando um conceito que era de evolução da teoria atômica. Eu vou abrir aqui para vocês verem como ficou esta atividade. Então, o que eu fiz? Eu separei em colunas com cards diferentes de cada modelo atômico e eu dividi a minha turma em grupos de alunos. Então, cada grupo ficou responsável por pesquisar um dos modelos atômicos. E qual que foi a orientação? Eu pedi para que eles buscassem informações objetivas e precisas sobre características de cada modelo. Então, os alunos conforme iam buscando as suas informações eles iriam anexando aqui cards em cada uma dessas colunas. Então, os alunos responsáveis pelo modelo de Dalton começaram a anexar cards aqui colocando características deste modelo e assim por diante. Então, vejam que teve alunos que colocaram imagens, alunos colocaram links. Então, foi uma atividade colaborativa também que foi construída com a participação de todos e cada grupo de estudantes conseguiu, então, contribuir para um modelo específico. Depois, para estimular que os alunos lessem a produção dos colegas, eu lancei, então, três questionamentos. Eu coloquei aqui, separei por uma questão de coloração, botei questão vermelha, azul e verde, que estava relacionado a estes modelos e cada grupo, então, tinha que fazer a resposta dessas questões indicando, então, as suas respostas aqui embaixo também. Assim, eu fiquei com o registro desta atividade colaborativa e também foi bastante proveitosa. Então, estes são só dois exemplos de possibilidades de atividades que podem ser feitas utilizando o Padlet. Uma segunda ferramenta colaborativa que eu quero mostrar para vocês tem ganhado bastante destaque, é o Trello. O Trello é uma ferramenta utilizada principalmente para a gestão de projetos. Então, você que trabalha nas suas disciplinas com ensino baseado em projetos ou ensino baseado em problemas, essa ferramenta pode ser muito interessante para você. O login também é feito a partir da vinculação de uma conta Google. Eu vou entrar, então, na minha conta e o acesso é feito a partir do seguinte endereço eletrônico, trello.com. Bom, essa é a minha área inicial da ferramenta Trello. Eu tenho já aqui alguns quadros pessoais de trabalhos que eu já estou participando. Eu posso, então, abrir um quadro ou, então, clicar aqui em criar um novo quadro. Sempre que a gente cria um novo quadro, eu posso criar um quadro em branco ou aqui eu tenho uma possibilidade de modelos. Eu tenho vários tipos de modelos para as diversas áreas e aí basta você encontrar, talvez, um modelo que se adeque melhor para a sua atividade. A minha intenção aqui com vocês não é mostrar como que configura uma atividade no Trello, e sim apresentar para vocês possibilidades de uso. Assim, eu sugiro, novamente, que vocês explorem todas as possibilidades e vejam os modelos disponíveis. Então, aqui eu vou entrar numa atividade de extensão que foi realizada como uma atividade colaborativa. Quando eu entro nessa atividade, então, o que a gente consegue ver é uma visão panorâmica de ações associadas a este projeto. Então, eu consigo criar aqui cards, cartões com atividades que devem ser realizadas e, dentro de cada ação dessa, nós temos as tarefas relacionadas a cada uma das atividades. Então, eu posso vincular a diferentes estudantes tarefas e ações diferentes também. Então, a gente consegue fazer uma gestão e ver um panorama completo de qual que é o andamento destas atividades. Eu vou abrir aqui uma tarefa só para vocês verem como que está configurado. Então, aqui, por exemplo, é uma tarefa que estava associada a equipamentos. A gente tem aqui os responsáveis por esta tarefa. A gente pode botar aqui uma data de entrega e colocar algumas etiquetas, como, por exemplo, de concorrido, para a gente ver aquele panorama do andamento das atividades. Eu posso colocar ainda aqui um checklist, uma lista de ações que devem ser realizadas e, abaixo, ainda abre um chat onde os participantes desta tarefa podem mandar mensagens e trocar informações. Então, é uma atividade bastante interessante para quem trabalha com o ensino baseado em projetos. Uma outra ferramenta que eu quero apresentar para vocês é uma aplicação do Google. Essa ferramenta se chama Jamboard e é um quadro interativo e colaborativo. O acesso ao Jamboard pode ser feito a partir do seu e-mail Google e, aqui, na parte superior, onde você tem as aplicações, você consegue localizá-la. Esta aqui é a minha tela inicial do Jamboard. Eu já tenho aqui alguns quadros que eu utilizo nas minhas aulas de forma colaborativa ou para fazer algum tipo de demonstração. Então, eu posso sempre criar um novo quadro a partir deste botão de mais e vincular pessoas que possam acessar e fazer a edição deste quadro colaborativo. Eu vou abrir aqui um dos meus quadros para vocês verem como que fica essa atividade. Então, o Jamboard vai abrir uma tela em branco. Você pode aqui habilitar o compartilhamento ou deixar ele privado só para você. E você também consegue anexar imagens. Eu posso colocar aqui e vincular um QR Code que vai levar os alunos para uma outra página. E aqui na lateral, então, eu tenho uma série de ferramentas. Eu utilizo o Jamboard para fazer demonstrações de cálculos matemáticos. Eu sou professor da área de exatas, então, a gente tem bastante demanda com este tipo de atividade. Então, eu utilizo aqui a ferramenta caneta, a mão livre, e eu tenho uma mesa digitalizadora no qual eu consigo, então, fazer a escrita aqui até com uma certa facilidade. Então, eu posso também anexar páginas ao meu Jamboard para fazer toda a conclusão. Então, eu posso fazer isso aqui. É uma demonstração que eu fiz durante a aula. e como ele fica salvo, eu posso depois converter isso aqui no arquivo PDF, por exemplo, e postar lá no ambiente virtual para os meus estudantes. Você também pode pensar em criar um Jamboard colaborativo com matéria em branco e colocar um problema matemático, por exemplo. E os alunos vinculados a este quadro, então, terão a possibilidade de fazer todas essas anotações e fazer, então, a resolução. E você consegue acompanhar a evolução da atividade em tempo real. Uma última aplicação que eu quero mostrar para vocês também é uma ferramenta do Google. Se chama Google Docs. Ela é muito similar aos editores de texto convencionais que a gente está bastante habituado a utilizar. Mas ele vai criar um arquivo virtual que pode ser compartilhado e editado por diferentes pessoas simultaneamente. O acesso ao Google Docs também pode ser feito a partir da sua conta Google de e-mail, a partir daqui das aplicações. Ele se chama aqui, então, como documentos do Google. Então, assim que você abre esta parte de documentos do Google, você tem a possibilidade aqui de algumas templates e criar um arquivo em branco. Você pode depois explorar aqui todas as possibilidades de layout que o próprio Google sugere para você. Aqui eu vou mostrar para vocês uma atividade colaborativa que eu realizei com os meus estudantes. Esta então é uma atividade colaborativa que eu fiz, que era uma produção textual em grupo. Então, na primeira página aqui do Google Docs, eu editei e coloquei aqui algumas orientações. E aqui embaixo, então, eu separei os meus estudantes por temas. Então, cada estudante ficou responsável por algum tema específico. E para cada tema, então, eu encolei uma página no mesmo arquivo. Então, se eu clicar aqui no índice lateral, eu posso ir exatamente para a posição da produção de cada um dos meus estudantes. Então, essa atividade foi feita de forma colaborativa e funciona como um editor de texto. A vantagem do Google Docs é que você consegue identificar o que cada estudante editou no arquivo. Então, você vai conseguir saber a produção individual de cada um. Então, para você acompanhar e fazer este rastreio de edições, você pode vir aqui em arquivo e clicar em histórico de versões. Então, aqui na lateral, ele vai mostrar para vocês todas as versões realizadas, as edições realizadas por cada estudante. E assim, você consegue visualizar o que cada estudante produziu. Basta você clicar sobre um estudante e ver a versão editada por ele. Ele também vai fazer uma diferenciação de cores para ajudar, então, na visualização. Então, vamos lá.